Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Uma parada interessante que começa O caso do episódio anterior Foi explicado no início desse episódio Isso é extremamente interessante Porque o comércio tem que existir Pois é, eu achei isso muito legal Seres humanos e comércio é isso Muita gente falou É uma história distópica normal Sim, toda história distópica é normal É um futuro que a gente não quer ver Esse é o princípio da distopia E é claro que eles vão colocar os seres humanos Em situações extremas em que eles se odeiam e se matam, porque seres humanos normal, né? Vida normal isso daí. E dentro do trem não tem muito o que fazer além de trocar privilégios isso sempre foi a base da humanidade desde que o mundo é mundo troca seda, troca grãos troca joias preciosas troca pessoas, tráfico de pessoas sempre aconteceu e acontece dentro do trem também então assim, é um microverso mas é vida real aquilo ali, né? não tem como fugir disso, gente a gente é sem escrúpulos em qualquer meio de transporte cara, eu fiquei muito impressionado com a sagacidade do detetive, e aí ele tá sempre ali um passo à frente, eu acho que ele já se ligou de muita coisa, ah sim com certeza, só que ele tá trabalhando em duas frentes ele quer resolver aquele caso pra meio que ele continuar ali investigando como funciona o trem e aí ele quer resolver de trazer a galera lá de trás pra frente, né? é, eu acho que nem só trazer, sabe? é aquele negócio do equilíbrio ele zela pelo equilíbrio e pela justiça que é uma coisa que naturalmente esse trem não prega porque você tem ali classes sociais você tem a primeira classe a classe intermediária e a terceira classe atrás da terceira classe você tem a galera do fundão que é a galera que não pagou pra estar ali então as três primeiras classes pagaram uma galera que financiou aquele trem caraca a galera do fundão não então quando começa a dar treta no vagão e o cara sugere assim ah, por que que a gente não solta o vagão do fundo? a primeira coisa que a Melanie pensa é você tá louco? eu vou matar as pessoas? ele não, não tipo, junta a galera do fundão com a terceira classe ela fica você tá louco? isso vai dar guerra, sabe? óbvio que não tem como porque o ser humano não aceita isso é, não vai aceitar ele pagou pra ter aí o outro vem na mamata anos depois seis anos depois pra pegar o lugar dele não, ainda não e é legal porque assim a gente vê o relacionamento da policial com a cientista sim e aí é porque eu não gravei o nome de ninguém só cargos que eu lembro é, o nome da cientista eu até deixei aberto aqui acho que é fio fim não é três é quatro Jinju 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 ela 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 tá deitada com a namorada dela e fala, né tipo, ah eu queria muito não ter que acordar um horário pra acordar como na segunda classe é um sonho é é, é muito bizarro é, porque a galera da primeira classe vive jogando e se entretendo durante o dia eles não tem o que fazer eles estão entediadíssimos eles vivem na banheira de hidromassagem comendo e se divertindo e tudo mais na segunda classe existe privilégios que não são como os da primeira classe mas são privilégios é uma galera que tá ali a passeio também na vida é a galera da terceira classe é a galera que trabalha, né existem as pessoas ali que trabalham e mantém aquela vida acontecendo de alguma forma a gente não pode deixar de fazer o paralelo com a vida real é, e assim, são cientistas que estão na segunda classe então são tipo, classes sociais mas trabalhadoras ainda só que com mais privilégios sim, é tipo cara, é igual quando você passa a prestar atenção de que os funcionários da sua empresa quando iam para os escritórios eles olhavam nos olhos do presidente da empresa porque ele precisa dele ele puxava saco dos coordenadores e dos gerentes porque é quem decide quem sobe de nível sim mas ele não olha no olho por exemplo, do servente de quem limpa o banheiro de quem faz o café é a mesma vibe, sabe se você pegar uma empresa hierarquicamente falando a podridão está no mercado de trabalho e no trem exato é a mesma podridão ali que acontece exatamente a mesma é bem triste assim mas eu estou gostando muito assim, não dá para entender direito o que vai acontecer porque um sentimento que eu estou tendo com a série e aí eu posso estar muito ansiosa porque a gente está falando de uma história de uma graphic novel que virou um filme de duas horas que virou uma série de dez episódios óbvio que tem assuntos ali que estão se estendendo mais do que o normal eu acho inclusive que tem algumas investigações deixa eu só fazer um parênteses a gente está muito resfriado só para vocês não estranharem nossos funga-fungas e eventuais espirros ou tosses pode continuar existe algumas investigações que eu acredito que não estejam na graphic novel é né que vai além assim algumas coisas mas assim existe a trama do assassinato principal do assassinato principal não não é o assassinato principal os assassinatos é uma subtrama a trama principal é o que o senhor Wilford está respondendo ah sim o Wilford ele é a pessoa que todo mundo quer saber quem é eu acho que ele já morreu porque está editando a voz dele de outros discursos nesse episódio a gente já ouviu o discurso dele a Melanie leu também o que ele queria dizer para os funcionários do trem e aí o cara falou assim ah ele está citando fulano então assim rola uma galera desconfiando também sabe eu estou de olho no que você está falando será que alguém da primeira classe vai querer tomar o lugar de mandar no trem então eu acho que as pessoas vão começar as pessoas vão ficar entediadas elas já estão um pouco entediadas mas eu acho que elas vão ficar mais e é por isso que eu acho que elas vão começar a buscar verdades sabe aquele negócio da menina que é privilegiadinha lá da primeira classe ter visto a outra menina que está zumbi falou assim ah aquela menina ali não foi acusada de assassinato e aí a outra falou assim é ela não deveria estar aqui não mas ela não cometeu crime e aí começa a ter essas competições ideológicas assim dentro de quem é à toa né do núcleo que é à toa e é interessante né porque quem puxa ela é uma operadora é e aí é a operadora que está cuidando do detetive aí tipo junta tudo para crescer o interesse de bater um papo com o detetive e eles podem fazer o que eles quiserem é assim né sim mas eu acho que a história está caminhando e aí é uma impressão muito pessoal minha está caminhando para a gente ter uma sequência de revelações ao longo da primeira temporada é isso que eu penso assim nesse episódio a gente já descobriu que o médico ele trafica coisas dentro do trem isso porque como ele mesmo diz o comércio mantém a sociedade então ele trafica partes do corpo acesso que é a coisa mais valiosa quem está na terceira classe quer estar na segunda quem está na segunda quem está na primeira acesso eles precisam andar pelo trem porque eles ficam muito restritos naquela vidinha deles além disso tem a parte do corpo tem remédios tem muita coisa que ele trafica ali internamente eu só não entendi como o detetive conseguiu aquele acesso foi através do traficante? eu acho que sim eu acho que sim então ele meio que fez um planinho com o traficante para trazer alguém para ajudar o galera do fundão ajudar é porque a galera da terceira classe precisa de um exército então mas era isso que eu ia dizer as pessoas precisam começar a identificar agora porque eles estão ali há seis anos eles precisam começar a identificar quem é aliado de quem obviamente a Melanie não é aliada de ninguém e eu acho que ela vai se ferrar muito por conta disso por estar com o planinho dela muito dentro dela eu acho que ela vai se ferrar um bocado por causa disso a galera da terceira classe tem como apoio de compreensão até a galera do fundão então eles podem se ajudar o médico ele é um apoio se ele tiver algo em troca porque ele vende então ele não é uma pessoa que está vinculada a ninguém ele se importa com ele mesmo então eu acho que agora que a gente entendeu aonde está todo mundo e quais são os privilégios de cada lugar chegou o momento das alianças sabe eu acho que agora começa o plano de verdade tipo a mulher lá do fundão já tem um acesso ele está na frente observando o Miles disse que está observando tudo ele falou tipo eu estou observando tudo estou prestando atenção em tudo então ele já tem pessoas em pontos estratégicos até a menina que está no curso de lavanderia ele no de aprendiz ali então eu acho que agora a gente começa a ver talvez o caminho de uma revolução e tem a galera do fundão que eles ficam olhando cara que é impressionante isso eles olharam pelo buraquinho e eu não sei como o olho daquela garota não congelou olharam pelo buraquinho e falaram aquela é a montanha tal a gente devia ter passado ontem isso quer dizer que eles estão poupando energia e se eles estão poupando energia é por isso que está frio aqui está tendo menos comida vamos racionar porque vai vir menos comida ainda mais para frente tipo essa inteligência de movimento é que eles não tem o que fazer é não tem eles só observam mas é uma situação muito complicada assim de julgar eu entendo talvez as pessoas que digam que no filme é mais visceral porque também o tempo é muito curto você consegue ser mais visceral para entregar logo o conteúdo eu achei legal não ser tão visceral assim agora no segundo eu acho que ainda vai ser mais para frente em algumas situações eu já li algumas coisas que tem no filme e que ainda não apareceram na série tipo e tem tipo canibalismo canibalismo já apareceu né logo no primeiro episódio mas eu acho que a série está caminhando para ser uma distopia bem montada bem contada outra pergunta que fizeram no vídeo anterior é sobre ir além o filme entrega a história da graphic novel que é esse momento no trem e essa trajetória no trem só que depois que tudo foi lançado tiveram spin-offs né em graphic novel e eles entregaram também histórias prequel tipo como que foi construído o trem como que a humanidade chegou naquele ponto enfim tem outras histórias ali do universo dispresso do amanhã que seria legal também ver eu não sei se a TNT vai levar à frente o projeto ou vai deixar essa como uma série de uma temporada só não sei se eles vão expandir mas comenta aí já a sua opinião assim a gente não consegue dizer porque a gente nem a graphic novel leu mas se você teve acesso tanto a graphic novel quanto aos spin-offs já comenta aí pra gente se você acha que dá pra ir além e dá pra ter mais de uma temporada é bom a gente saber é eu tava falando agora do canibalismo que já meio que rolou sim mas eu acho que pode piorar porque eles já perderam toda a carne sim se eles perderem toda a comida é a comida eu acho que é assim é quando começa a ficar pesado que aí eu acho que o canibalismo pode rolar sim aí sim aí é carnificina aí vai ficar aí é insano que é tipo aquele filme alasca não é que as pessoas comem outras pessoas quando estão congeladas eu acho que a galera do fundão pode comer ou com essas outras total eu acho que sim não só a galera do fundão mas tipo na fome todo mundo é igual sabe não tem essa de classe não na fome na hora da fome todo mundo desce do salto enfim comenta aí o que você tá achando do episódio o que você tá achando dessa série eu acho que talvez eles estejam arrastando alguns conteúdos ali que pra gente talvez faça mais diferença lá no fim da história eu acho que esse terceiro episódio ele foi muito de passagem de momento tipo momento A quando a gente conheceu tudo que era o episódio 1 e 2 e o momento B que vai ser essa grande revolução não sei como vai ser o quarto episódio mas estou ansiosa para conferir eu achei bem arrastado o episódio assim ele foi diferente dos dois primeiros foi e esse terceiro episódio também a solução do crime lá do médico foi solucionada muito rápido foi muito rápido tipo nem deu trabalho e tal mas é porque eu acho que não importa mas esse final foi muito bom sim eu acho que a gente tá caminhando pra um momento muito mais crucial na série do que esse terceiro episódio também acho comenta aí se você ficou com essa impressão também comenta se você tá curtindo a série se você tá curtindo acompanhar com a gente sim obrigada por ter assistido o vídeo obrigada por voltar sempre no nosso canal não esqueça de deixar o like e de se inscrever caso você não seja inscrito ainda beijos e até a próxima tchau 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 Tchau